Música Fala aí galera, eu sou o Christian e seja bem-vindo ao meu canal, o canal do Crazy on Yasha Aqui você encontrará gameplays e comentários de diversos jogos, como por exemplo GTA 2, Path of Exile, The Bridge, Devil May Cry, Real Tournament, Sonic, Burnout Paradise, Need for Speed Carbon, Hot Pursuit, Most Wanted, Pro Street e muito mais Eu sou um jogador casual, sempre gostei de fazer gameplays e dessa vez estou me aventurando a fazer alguns comentários Então sinta-se à vontade e se inscreva para ficar informado e entretido com os vídeos mais recentes Obrigado pela audiência galera, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON